I remember follow if we had a good time In the game it is play out on love and time Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Mexica numa louca, pula o muro do Trump O que vocês querem ver? Sangue! Só levanta a mão, quem passou desodorante O que vocês querem ver? Sangue! Quero ver, eu quero ver! Sangue! Boa noite pra vocês Vamos começar a fazer essa rima Fazer o freestyle louco onde combina autoestima A gente vai fazendo isso, não declina Pois isso daqui vai cair igual água cristalina Já foi, esse tá devoto Pois eu vou fazendo rima que não é conjugação de voto Só que você vai ter que dar um rolê de moto Com seu Juliette, você não fica 10 na foto Filhão, deixa que eu siga assim Fazendo meu freestyle, nessa eu vou seguir tranquilinho Do começo ao fim não tem tropeço A validação dessa terra é saber morrer sem ter o começo Você tá ligado? Fica quieto que eu te bato, você fica em pranto Você tá ligado? Sou titular ser banco? Você fala que eu não fico a tese da foto Eu não sou bonito Mas eu fico com a 10 no campo E aí? Você tá ligado? Isso é o rank Você é só frutinha Suco tango ou suco camp? E aí? Não sei! Ondeio nazista de campo de concentração E aí? Agora eu faço um consentimento Tem que te bater aqui com 100% Sabe por quê? Aqui frequento Eu odeio Dória Só que hoje aqui que é seu aposento Muito barulho pra essa batalha, família Primeiro round, sem maldade Muito barulho pra quem gostou das rimas do AJS Muito barulho pra quem gostou das rimas de Renanzinho Renanzinho 1 a 0, família Tudo que vai em volta daquela família Não pode ter clichê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Não pode ter clichê Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O que importa é a intenção, tá ligado? Aquele jeito Pode ir embora Vou te bater agora Eu faço o filho Não, deixa o pá depois Vou ter que te bater Meu truto Eu não sou Gero 22 Só que você fala da Julieta Eu conquisto a Julieta De Juliette ou de Romeu 2 E aí? Tá ligado? Improvisação E pode até com copo de 700 na mão Agora eu passo na revolta E você não me bate Nem se isso tiver 700 voltas Tio Vou te batendo que eu sou mil volt Eu te bato, mas aqui não sou bivolt E aqui eu vou fazendo aliado Não sou bivolt que eu te bato Que eu sou o menor revoltado Ele é o menor revoltado Esse é o Estado Só que cê tá gritando muito aí no seu falante É o menor revoltado Não é o menor Todd Cê é revoltado Toma o seu calmante Aí meu filhão Deixa eu falar pro cê Você falou de nazista Esse aí é o papel Sabe o que é? Hipocrisia de verdade no freestyle Colocar rodovia Hitler no meio lá de judeu ou Israel Aí meu filho Deixa eu rimar pro cê Eu vou fazendo essa aqui é a parada 700 voltas no copo tem um ML Que rima mais que você sem a 600 cilindrada Ei Mas de verdade deixa eu te esmirilhar Você falou que tá com o seu revolta E você não é bivolt Então coloca os volts que eu vou te torrar Terceiro 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 Calmou Por vocês terceiro round Jurados 3, 2, 1 Terceiro round Implo mesmo Comer 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 Damoro Demorou pese Pese ства tierra Mais que eu e mais que você, você não desse jeito Vou fazendo rima de verdade, hoje é dois pé no feito Olha só, então sente o efeito Gritem hoje você não, pra tirar o presidente e o prefeito Aham, cê tá ligado, fala de prefeito Tem que te bater, esse é o pretérito perfeito Sabe por quê? Agora eu faço isso é direito E vou ter que te bater mesmo se o caminho for estreito Então segue o caminho da vida Porque na estrada da morte você se torna um suicida Eu faço isso de verdade, amigo, sem dó A minha fé é prostrada em Jericó É isso mesmo que eu faço, você é toy E hoje eu vim pra matar até o suicide boys E aí, sabe por quê que eu mando? Isso mesmo filho, eu não sou menor pode no exalto comando Ainda bem com cê amigo Cê tá ligado, eu vou fazer no freestyle e esse é o perigo No exalto comando, olha só Então capota, se é filho de Tobias Já guiar que apoia a rota Jamais, odeio também militar Sabe por quê? Vou ter que te explicar Se fosse pra obter o presidente Entre o Bolsonaro ou o ladrão Prefiro o Pablo Escobar Olha só, é assim Só que você não é Pablo, não tem bigode finim Eu posso rir nessa revidência Toma um fatality, pode sair na batalha e na sofrência Eita porra, e aí rapaziada, muito barulho Mas quem achou que Renanzinho foi melhor nesse round faz muito barulho Quem gostou mais das rimas da JS faz muito barulho 3, 2, 1 Renanzinho, próxima fase